Eu vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar como sorri E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vou largar promessas de joelho Só pra esquecer você Vou passar o dia lá na rua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater no pé Pra não morrer de paixão, não quero Mas esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar como sorri E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar como sorri E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Muito obrigado, gente, de casa aí Bora de música Sei que seu coração falou de mim Sei que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As leitadas, as leitadas dos amigos Não estou ajudando Sei que seu coração falou de mim Sei que seu coração vibrou por mim É, sei que seu coração vibrou por mim E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sou triste, alé e largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Me mato fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a comprar Chorando Querendo me amar Sei que seu coração Sei que seu coração vibrou por mim Ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A solta de papel E você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sou triste, alé e largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei Me tentei em queim Bebado fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a comprar Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus Sou triste, alé e largado E não te esqueci Não, não, não Também passei Me tentei em queim Bernardo fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a comprar Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar Bom também, gente Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te beijo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade é como anda Como anda Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O acorde sonado Tu quis e a gente suando A TV no valor é mais alto E a gente se amando E o que cê tá esperando E já pensou O acorde sonado Tu quis e a gente suando A TV no valor é mais alto E a gente se amando E o que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Segura aqui, ô Vou cair, Gui Assim Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te beijo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade é como anda Como anda Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O acorde sonado Tu quis e a gente suando A TV no valor é mais alto E a gente se amando E o que cê tá esperando E já pensou O acorde sonado Tu quis e a gente suando A TV no valor é mais alto E a gente se amando E o que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Aqui não Obrigado, gente Tão gostando da live aí? Deixa os comentários Compartilhe O link no Instagram Me marca lá Instagram, Facebook Vamos compartilhar essa live aí Tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já reviz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Você já esqueceu Sralala 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 Uo Ou Ou Segui Ficou no seu quarto Pedraços Do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Vou ligando agora só pra te avisar E do seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Você já perdeu meu carinho Gente, queria agradecer desde já os nossos patrocinadores Muito obrigado pela ajuda aí Sem vocês Essa live hoje não Não estaria aqui Muito obrigado Já já vamos falar Cada patrocínio aí Tarde demais 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 O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, te amar, te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora, mas deixou uma saudade que com ela solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra repetir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, que deixei de te amar, te amar, te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Muito obrigado, gente! Gente, não esquece de me seguir lá no Instagram No Youtube também, se inscrevam aí Alex Alcântara Oficial Beleza? Clica no sininho aí Que já já tem novidade pra vocês aí Mas você vai em música própria aí Composição Do meu irmão Quinho Tá aqui presente Tá de máscara aí? E de chifre também, né? O canal Alex Alcântara Oficial, gente Compartilha o link aí Alex Alcântara Oficial Beleza? Hoje é sexta-feira, dia de bebê morar Cair na gandaia, não ver a noite passar Sabado, cerveja ou churrasco e a galera me esperar Desse uma, duas, três, que ficar embriagado Vagacê Cabana e saca pra curtir no domingão Beijo na menina pra não morrer de paixão No bar da esquina a galera me espera aí E na segunda-feira, já era E na segunda-feira continua tudo igual É feriado nacional Brasileira é praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Monta sertaneja pra dançar, arrasta-fé Em festa de peão só chove chuva de mulher Brasileira é praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Monta sertaneja pra dançar, arrasta-fé Em festa de peão só chove chuva de mulher Para, deixa dessa de querer ir pro Japão Miami, Nova York, você vai ficar na mão Pele bronzeada, esse jeito de cigano Sonho latino-americano E na segunda-feira, já era só beijoada e caravão Tudo é sem graça, esse clima, arrasta-fé Não tem igual Brasileira é praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Monta sertaneja pra dançar, arrasta-fé Em festa de peão só chove chuva de mulher Brasileira é praia, futebol, bar da nação Samba, rock, rap, reggae, forró e baião Monta sertaneja pra dançar, arrasta-fé Em festa de peão só chove chuva de mulher Em festa de peão só chove chuva de mulher Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Se vi que beijava você Só sei que ciúmas ainda vivem E o efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que o meu peito invade Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um antídoto que sobe esse amor Que tirem os sintomas que me causam o horror Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que ciúmas ainda dividem E o efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que o meu peito invade Que me cura ou me ajuda a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tirem os sintomas que me causam o horror Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Eu preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que o meu peito invade Que me cura ou me ajuda a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tirem os sintomas que me causam o horror Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você E aí, gente, tão gostando da live? Como é que tá os comentários aí? Tá bom aí? O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das loucas juntas e o calor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão colchando pra ligar E não quis dizer o quanto pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Desde assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra nascer Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão colchando pra ligar E não quis dizer o quanto pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra nascer Mas já estamos tão perto, tão perto do coração tem tudo, tem tudo pra nascer Mas já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje Que é saudade Simbora! Olho em seus olhos Fiz o coração bater De amor enfeitiçado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Loco de desejo Tô querendo te contar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Olhe em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Tô querendo te encontrar porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Oh, 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 oh Tchau, tchau Tchau, tchau E você foi na minha vida a pior inquilina Quem é a bozeira aí, vem assim Tira tudo do sofá Vambora dançar com o meu parceiro Vambora dançar com o meu parceiro E você foi na minha vida a pior inquilina E você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina E você foi na minha vida a pior inquilina Segura, Cristian, rei da cima e vem Segura E você foi na minha vida a pior İ Amém. Poxa, filha! Recreto liberado pra ela E foi abandonada Coitado do cara Olha, coitado do cara que largou Agora aguenta ela E as amigas dela Coitado do cara Olha, coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, bebendo ela, mexendo ela Fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá nem ligando, já passou a vez E reza pra não se arrepender E soltou E não devia soltar Problema se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rochar Na batida do parê Não bebeu, desceu no pulo no chão Na batida do parê Não bebeu, desceu Na batida do parê Não bebeu, desceu no pulo no chão Na batida do parê Não bebeu, desceu no pulo no chão Segura o escubir! Decreto liberado pra ela E foi abandonada Coitado do cara Olha, coitado do cara é que largou Agora aguenta ela E as amigas dela Coitado do cara Olha, coitado do cara é que largou Eu já tô vendo ela bebendo Ela mexendo, ela fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá nem ligando, já passou a vez E reza pra não se arrepender E soltou, soltou Quem não devia soltar Problema se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rocha Na batida do paredom, bebeu, desceu Na batida do paredão bebeu desceu Agora sim Na batida do paredão bebeu desceu o bubu no chão Sim Rapaz Bom também Gente, vamos falar um pouco dos patrocínios? Bora Boa noite, galera Vou falar um pouquinho para vocês sobre os patrocinadores Mas antes eu queria falar que estamos todos aqui dentro das normas de segurança Todo mundo protegido Então fiquem tranquilos e fiquem em casa conosco, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês SS Cell Assistência de celular, tudo o que vocês precisarem Arena Premium É uma tabacaria sensacional Aconselho a todos irem Eu adoro tabacaria, tenho certeza que vocês vão gostar muito JS Construtora Todos os materiais de construção que vocês precisarem Imperium Também é um lounge Para quem gosta muito de narguilha Tabacaria, essas coisas Deem uma passada lá Evoque também Tabacaria Carvão, essência Tudo o que vocês precisarem E por enquanto é isso A gente volta daqui a pouco com mais dos nossos parceiros Espero que vocês estejam curtindo muito essa live com a gente É isso aí, gente Bora Bora Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te maguei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Eu preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Se eu te maguei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos mares azuis, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com a da paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Não me deixe apagar a fogueira do meu coração Não me deixe apagar a fogueira do meu coração Volte mais Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixe mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia doblado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Que sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia doblado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Noite sem luar Noite sem luar Vida vazia Vida vazia Vida vazia Amém. 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 Quem mais? Só tem dois ali. Karina. Obrigado, prima. Um abraço aí pro pessoal da Rede Brasil. Muito obrigado. Obrigado, pai. Bora de música? E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebê do azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Segura, Fabi! E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebê do azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Agora Nessa gelada eu vou beber Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar Agora Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Vale a pena gostar de você Vale a pena parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu Na minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer baros nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincadinha nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincadinho é nada Vale a pena gostar de você Vale a pena parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu Na minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer baros nada, nada Já tá meio caminho andado Com trincadinho é nada Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincadinho é nada Eu vou começar a tocar os montão, Cris Vamos embora Vamos embora Vamos embora Acho que o pessoal já Já tá um pouquinho Já deu uma aquecida, né? O pessoal já deu uma aquecida? Acho que já agora dá pra ir a sério Agora o negócio é mais sério Mas... Vamos embora As santurinhas voltaram E eu também voltei Usando o velho E o dia que deixei Nós somos anulinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha morando sozinha não faz verão As Andorinhas voltaram e eu também voltei Pousaram o velho ninho e um dia que deixei Nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha morando sozinha não faz verão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha morando sozinha não faz verão Voltei sem felicidade, porque na verdade Chora não, vó Lembra? Não, vó 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 Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela ao dia regressar, eu lhe agradeço Por empanecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se ela ao dia regressar, eu lhe agradeço Por empanecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Outra! Vamos continuar enchendo e derramando? Vamos embora Fernando, o Drayton Fernando, é isso? Um abraço, irmão Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relágio Tem moral, apago o fogo Por quê? Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Louvane de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Então decide aí Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Tem que parar Tem que parar Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Onde mais música aí, gente? O que eu quero é cantar hoje O que eu quero é cantar hoje? E te encontro acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tendo esquecer Eu não tinha esquecido Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Nem eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Nem outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor ninguém me adora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Hoje eu sei que na rua eu consigo ver o que antes não via Não, agora eu vou fazer, já já eu toco, já já eu mando, beleza? Gente, eu vou fazer uma homenagem agora para uma pessoa mais importante da minha vida Que é minha filha Ó, sem ela eu dou minha vida por ela Vamos fazer uma homenagem? Lembra da música aí? Filha, pai te ama, viu? Sofia, essa é pra você, hein? Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda no amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de anjo pequeno Iam se fazendo em minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de anjo pequeno E eu se fazendo em minha religião Vou lhe confessar agora, minha filha Tem que ter família Que meus olhos choram Que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É bem alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascinam Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Te amo, filha Depois dessa eu preciso tomar uma Jamais Que ela queria Queria Vamos falar um pouquinho dos patrocínios Bora Tô tão empolgado cantando aqui Que eu tô até esquecendo de falar Bora, bora falar dos patrocínios sim Primeiro vamos falar do ND Fashion Hair Que fez essa maquiagem maravilhosa E esse cabelo no dia de hoje Vamos só agradecer também Os nossos parceiros da Bronx Rockabar O Espaço Fran Rocha Que deixou esse menino, essa formosura toda Aqui hoje pra gente O Império Tattoo Studio Dee Film De Filme�inho o nosso companheiro A Fonte Bebida, a Fonte Bebida Adega Fonte iPhone, a Fonte Bebida Adega A Fonte Bebida Adega, a Fonte Iphone, a Fonte Bebida Adega a equipe de qualidade está vibrando demais, curtindo essa música boa é isso aí pessoal abraço a todos do sul aí e da Rede Brasil bom demais tem que vigiar né Maurício te amo também Hector tamo junto irmão abraço Nádia Crilaine Aline Camille Rafaela minha sobrinha pronto aí bora visualizei mas não vou responder na minha boca não vai ouvir nada até que eu tinha coisas pra falar mas eu vou tomar vergonha nessa cara você não vale a consideração tem uma lágrima minha não me atenta não me atenta não me atenta eu já bebi demais não me atenta não me atenta segura assim não me atenta 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 Bora de embaixador Brasdaiane, Elaine Aline Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Boa que eu se esperava Sua vez chegasse, bora assim Oh, 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 oh Quem traiu é o amor Desde que o mundo é mundo e sério Bem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh E quem traiu é o amor Homemzinho, eu não quero ser mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Vai respeitando O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Ai, só uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar Oh, 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 oh E quem traiu é o amor Desde que o mundo é mundo e sério Bem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh E quem traiu é o amor Homemzinho, eu não quero ser mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Oh, 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 oh E quem traiu é o amor Desde que o mundo é mundo e sério Bem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh E quem traiu é o amor Homemzinho, eu não quero ser mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Chora, bebê Segura que é o crevão Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dinheiro só Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que corre E você me tira do coração E eu não te tirei da mente O óculos não apaga A saudade da gente, amor Amor E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular E você me tira do coração E você me tira do coração E eu não te tirei da mente O óculos não apaga A saudade da gente, amor Amor E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Um abraço Um abraço aí pra família Pereira Churupita Churupita Abraço, Linara O que faz pra te esquecer O que faz pra te esquecer O que faz pra te esquecer Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas olha paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser, podemos ter um caso indefinido Nada mais, apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Em um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente caça ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Alegria! Se você quiser A gente caça ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento Saber se um dia seremos nós Tem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se estamos sós Se você quiser A gente caça ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Morena bonita Vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demore os dias, eu vim te buscar Eu vim nesse mundo só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim Vem a cá, meu bem, me fazer garim Vendo eu sofrer, vem a dó de mim Abraço, Evert As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Vem a cá, meu bem, morena luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Se você me ama, não me faça assim Vem a cá, meu bem, me fazer garim Sem você, morena, é toda minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corta ele não Se você cortar, minha perdição Morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois se amando é a maior riqueza Amigo, entre agora Não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Até o que for embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarta escura Quarta escura Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta Do meu bem Hoje completa o ano Que o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa a noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta Ela me faz Deitada em minha cama Quarta escura Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta Do meu bem Eu caminhava cheio de rancor E só pensava em ser o mais um ruim Não conheci papai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia Tu me apareceste E no primeiro amor em mim nasceu Agora tenho sonhos Oh, oh, oh Oh, meu bem Querido E seu amor Sou eu Oh, oh Doce amada Tu é a estrela do céu divino Que aqui na terra Desceu sorrindo Tanto afeto Pra ser meu bem Oh, oh, oh Doce amada Tu é a estrela do céu divino Que aqui na terra Desceu sorrindo Tanto afeto Pra ser meu bem Oh, oh, oh Doce amada Tu é a estrela do céu divino Que aqui na terra Desceu sorrindo Tanto afeto Pra ser meu bem Oh, oh, oh Doce amada Tu é meu mundo Cheio de cor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amar é ser amado Também Obrigado, pai Muito obrigado, gente Ai É o seguinte, Alex Abraço, Ebert Meu primo lá do Ceará Tô vendo os comentários aqui Stephanie Abraço Pessoal, tava pedindo pra você cantar Umas músicas do Gustavo Lima, hein Eu não iria Só Eu não iria Eu não iria, então Nem eu iria também, junto Mas é sério A Leia tá ali Ela tá vendo Uma parte de gente Tá pedindo aqui Eu não iria Qualquer uma do Gustavo Se você souber aí O pessoal tá querendo Faz online Vamos fazer online Já foi a maior alegria do meu coração Depois Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa E já foi a maior alegria do meu coração E já foi a maior alegria do meu coração E depois virou minha maior decepção Devia ter pensado Antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Segura Segura aí Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa E eu cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Obrigado, Gê Vamos falar mais um pouquinho dos patrocínios? Bora E aí, estão curtindo muito a live? Gente, estamos todos aqui amando os comentários Vocês estão maravilhosos Continuem mandando muita coisa aqui pra gente, tá bom? Falar primeiro da VW Box e Espelho Vidraçaria em geral Golfe elétrico Manutenção de veículos Witch Love Witch Love Sexta para todas as ocasiões Mesmo que você esteja aí solteira Abandonada Tipo eu Evoque Tabacaria Tem um áudio Um espaço maravilhoso Vão a curtir SS Aliança SS Aliança Já manda lá junto com a cesta Adega Brunks Águia Coberturas Tem todos Tudo que vocês precisarem Arena Premium Também é uma tabacaria Happy Hour do Peixe Eu adoro peixe Lá é maravilhoso SM Scooby Music É um estúdio E JS Construtora E por último Tudo em manutenção de cozinhas industriais pra vocês HC Hot Entrem aí Outra coisa A gente vai fazer um sorteio No Instagram do Alex Então curtem, comentam Sigam muito ele Me sigam lá, hein, gente O sorteio vai ser no decorrer da semana Sorteio de cílios Maquiagem Vou doar uma peça de roupa Da minha loja também Então acessem muito Sigam muito, tá bom? Obrigada, gente Oh, meu Deus Mentirosa Tá espalhando pra galera que tudo acabou Que foi tempo perdido A história que a gente viveu Ainda distraiu todo mundo E você que terminou Mentirosa E não fui eu Pra lombra todo mundo Que não sou mais nada Mas no mesmo dia Me liga de madrugada Me querem Me implora Rapazes, eu vou plantar Na porta da minha casa Mentirosa 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 Tá espalhando pra galera que tudo acabou E foi tempo perdido Na história que a gente viveu Ainda distraiu todo mundo que você que terminou Mentirosa! Determino fui eu Falou pra todo mundo que não sou mais nada Mas no mesmo dia me ligar de madrugada Me querem! Me implora! Tá fazendo botão na porta da minha casa Mentirosa, barraqueira, boboqueira Cê fica tirando onda pra minha cara se achando Mentirosa, barraqueira Foi você que deu bobeira quando eu tava me enganando Mentirosa, barraqueira, boboqueira Cê fica tirando onda pra minha cara se achando Mentirosa, barraqueira, boboqueira Foi você que deu bobeira quando eu tava me enganando Mentirosa, barraqueira, boboqueira Cê fica tirando onda pra minha cara se achando Mentirosa, barraqueira, boboqueira Cê fica tirando onda pra minha cara se achando Mentirosa, barraqueira, boboqueira Cê fica tirando onda pra minha cara se achando Mentirosa, marraqueira, boboqueira, não é você que deu bobeira quando tava me enganando Mentirosa 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 Bora, bora no shotzinho? Segura essa fora Alguém me disse que você falou E se deu mal é que nunca pensou Eu ia fazer toda a pauta sim Tava bebendo só falando em mim Tentei demais e você não deixou E isso só me mandou sumir Trocou o setelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais e você não deixou E isso só me mandou sumir Trocou o setelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora E pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E quem chorava hoje rir E pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Segura esse fone Segura esse fone E se deu mal é que nunca pensou Eu ia fazer toda a pauta sim Tava bebendo só falando em mim Tentei demais e você não deixou E isso só me mandou sumir E isso só me mandou sumir Trocou o setelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais e você não deixou E isso só me mandou sumir Trocou o setelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí E quem chorava hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E quem sorria hoje chora E pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Segura assim Toma! E tome chora, menino! Isso é Alex Alcântara ao vivo! Coisa boa! Muito bom, muito bom! Valeu Scooby Bom Vamos fazer mais uma homenagem ao GD Bora Nunca Vamos assim ó Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você nem deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhados Os seus passos e suas mentiras E brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Você tem que cumprir o choro Porque eu não te quero mais É pitada de ouro Não me diga que eu não avisei Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou E o pior é que agora Você tem que ir no lindo choro Porque eu não te quero mais É pitada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas em três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou E quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou 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 E quando eu digo que acabou E quando eu digo que acabou Queria agradecer também Todos aqui presentes Ao Anderson Pela produção Pela filmagem E toda a equipe Obrigado Carlinhos também Pela equalização do som Tamo junto hein Carlinhos Pelo Vinícius Materaz Início Vem fazer uma moda aqui Vem A Vinícius Materaz Natan Ginac Fez uma live ontem Passei a madrugada Assistindo a live do Natan Tamo junto Natan Tamo junto Scooby Sanfona Bolinho Meu cumpadre na batera Kleber no violão Christian Reis Segundeiro Monstro Tamo junto É louco E a todos vocês aí de casa Que estão interagindo Curtindo Muito obrigado Viu Vamos compartilhar essa live Que ainda tem mais música Vou ter que colar Que agora eu não lembro não Vamos fazer mais No Marcos e Beluti Essa o meu cumpadre gosta Vai abrir Já sinto até seu recheio Você vai subir Para em frente ao espelho Arrumar o cabelo E vir em minha direção Uma vez por semana No mesmo endereço E na mesma cama A gente se encontra Um desejo Toma conta Sem juízo E sem razão Ah Eu quero tanto Esse amor Ah É impossível Controlar Será que você voltou Eu vou te buscar Uma vez por semana Só pra mim não dá Tá sombrando amor Porque não vem morar aqui Será que você voltou Eu vou te buscar Uma vez por semana Só pra mim não dá Tá sombrando amor Estou te esperando Aqui Em três Dois Um Três Dois Um Uma vez por semana No mesmo endereço E na mesma cama A gente se encontra O desejo Toma conta Sem juízo E sem razão Ah Eu quero tanto Esse amor É impossível Controlar Será que você voltou Eu vou te buscar Uma vez por semana Só pra mim não dá Tá sombrando amor Porque não vem morar aqui Será que você voltou Eu vou te buscar Uma vez por semana Só pra mim não dá Tá sombrando amor Estou te esperando aqui Tá sombrando amor Estou te esperando aqui Em três Dois Um Obrigado Scooby Me ligou de novo Me ligou lá Me ligou de novo Me ligou lá Cara Muito bom Muito bom mesmo Vamos fazer aí Mais uns modão Bora O que você acha Eu acho Tudo Tudo de bom Tem como fazer Intervalinho Botar intervalo Vou fazer mais uma Gente Preciso ir no banheiro Ou você quer fazer aí Cris Enquanto Eu vou Ali Sei lá Quem lá Pode ir lá Faça aqui Com o Kleber Faz Então beleza Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma aí Vamos embora Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele estinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Terra que existe Um fio de cabelo Do meu valentor Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado E nasce o suor Enquanto a gente ama Ainda o vive junto Da mulher amada Uma coisa Uma coisa à toa E eu sou a gente ama É uma coisa à toa E não é uma coisa à toa É uma coisa à toa Ainda o que eu encontrei Vamos fazer o seguinte, vamos falar mais um pouco dos patrocínios aí? Aí depois você faz umas modas boas. Fala o seguinte. E já já eu volto, gente. Já volto, nós já volto aqui. Hã? Nós já volto também. Nós já volta. Nós já volta. Vou levantar um pouco. Francione Leal, muito obrigado, viu? Meu pai do céu. Bora? Opa, falaram para eu ficar cinco minutos agora, hein? É muito tempo de fama, mas vamos lá. Agradecer mais uma vez a JS Construtora, HC Hot Code, Bronx Rockabar, o Espaço Fran, como eu falei para vocês, é um arraso. Deixou o nosso artista espetacular para essa noite. SS Celular Assistência para Celulares, o Império Estúdio Tatus, a Fonte Adega, a Fonte iPhones, tem muito patrocínio por aqui, hein? Edumon Soldas, o Ney do Ponte, Óticas Daisy, o ND Fashion Hair, mais uma vez, agradecer bastante aí todo o trabalho que a Nina teve hoje para nos deixar toda bela aqui para vocês. O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá, galera. O Love Sexta, são sextas espetaculares. Ah, é, galera. Vamos acompanhar o Alex aí, não só no YouTube, como no Instagram também. Nós vamos ter sorteio ao longo da semana, tá? Vamos ter sorteio lá no ND, valendo uma escova com hidratação. Teremos sorteios também lá no Estúdio V, no Salão da Vanessa, alongamento de cílios para deixar a mulherada aí bem maravilhosa. A Keyla, a Keyla, nossa amiga que está aqui com a gente, também foi fazer um sorteio maravilhoso na loja dela, de um look perfeito aí para quem sabe vocês também participarem na apresentação de uma nova live. Bom, é isso, galera. O que mais que a gente tem para passar aqui, Keyla? Bom, vamos lá, né? Eu sou novata nisso, mas vou me desenrolando aqui enquanto os nossos músicos descansam. Lembrando para vocês que nós estamos aqui com bastante segurança. A equipe está toda olhando aqui para mim, todo mundo de máscara, com bastante proteção. Espero que aí em casa vocês estejam também todos muito protegidos, acompanhando a nossa live, curtindo demais. E agora a gente está indo para o nosso intervalo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto